Bom, pessoal, hoje a live é com o Luciano Pereira, nosso companheiro, trabalhador da casa, palestrante, advogado, muito querido por todos, e o tema vai ser fé raciocinada. E, para iniciar, Lu, eu gostaria de perguntar como você chegou à nossa doutrina, você vem de família espírita ou você conheceu com o tempo o Espiritismo? Como é que foi esse seu encontro com a doutrina, Lu? Então, na realidade, boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui, os que vão nos ver daqui a pouquinho, os que já chegaram. Muito obrigado pela presença, pelo carinho. A você, Vail, obrigado pelo convite, é uma pessoa muito querida, lá no nosso centro, é uma mão de obra qualificada e especializada. Tenha lá as suas funções e, daqui a pouquinho, pode revelar, pode revelar, que você vai ser palestrante ou não? Ou ainda não fala? Pode revelar, pode revelar, em primeira mão de obra, dia 13. Que dia ótimo para comentar, dia 13, eu gosto do 13. Eu adoro, meu aniversário é dia 13. É, e o 13 foi o ano que eu reencontrei a Cris também, você vê? É, 13, já dizia Zagallo que é o melhor dos números. Sim, eu aboro do 13, vai ser uma delícia fazer a palestra no dia 13. Que seja bem iluminado e eu tenho certeza que você vai colaborar e muito para trazer um pouquinho daquilo que você sabe demais. Tenho certeza que vai enriquecer a gente. Tá bom? Obrigado. E voltando à sua pergunta agora, então, eu fui católico quase a minha vida inteira. Minha mãe ainda é uma católica muito fervorosa, gosta de frequentar as missas. Infelizmente, esse ano está um pouquinho afastada. Mas encontrou aqui na televisão esse apoio que ela tanto gosta de participar. E eu costumo brincar que dentro da religião católica existem alguns patamares ali para algumas bênçãos que você recebe lá dentro. E dentro dessa condição, a única que eu não recebi ainda foi a unção dos enfermos. Geralmente o pessoal costumava usar essa expressão, aquela que estava à beira da morte. Daí o Padre Alá e a gente dava a unção dos enfermos. Que agora, na realidade, mudou. Eu até esqueci o nome antigamente. Mas, enfim, passei por toda a minha vida, por toda a condição lá de me enriquecer da Palavra de Deus, estudando a Bíblia, desde criancinha lá dentro. Mas daí, na minha época já adulto, depois da minha separação, buscando ali um novo caminho, uma nova condição, a gente fica meio perdido em desmanchar alguns laços que são muito importantes na nossa vida. Mas também aberto a buscar novos laços, novos caminhos e uma nova compreensão. Tenho muita gratidão, a igreja católica veio do meu berço, me acolhe, acolhe a minha mãe sempre que necessário. E eu acho que a religião é só um caminho para que a gente possa exteriorizar aquilo que a gente tem dentro de nós, a nossa religiosidade. Mas, independente disso, de que caminho você trilha ou não, o importante é trilhar. E até o não trilhar, mas ser dessa maneira, espelhar também essa centeira divina que nós temos dentro de nós. sermos uma boa pessoa, termos um bom ambiente, ser uma boa ferramenta, independente do teto que nos cobre. E aí, com a minha separação, eu comecei um outro relacionamento, um tempo depois, e ela era espírita, e eu acabei entrando por espiritismo, eu digo que é meio pela porta lateral. Eu não fui buscar um conhecimento, eu não fui estudar a doutrina, eu entrei já numa reunião de desobsessão. Era algo boa. É, pois é. Para quem entra... É, e é meio, não diria que assustador, mas impressiona muito. Principalmente aquele que nada entende, que não conhece. Então, tinha, enfim, algumas pessoas que estavam lá e se reuniam, umas pessoas fantásticas, né, que eu tenho, guardo ainda dentro do coração e que colaboraram muito com o meu desenvolvimento. Mas, com os primeiros, com os primeiros contatos ali, a gente sempre quer buscar mais. E daí, então, não parei de estudar mais, algum tempo um pouquinho menos, outro com empenho ainda maior. Vou contar aqui um... puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Eu fiz o... Eu fiz o ESDE com a... Com a Ana, né? Ah, eu também. Que era uma trabalhadora lá, acho que foi da segunda ou terceira turma agora. Entrei um pouquinho depois que o Chico já estava se desenvolvendo. E eu gostava tanto daquilo, porque me preenchia e eu via que eu estava num mundo no qual eu desconhecia. Tudo para mim era muito novo. E a inserção naquela situação, né, me fazia estudar. Mas, mais que isso, buscar o entendimento, que eu acho que é muito importante e tem muito a ver com a nossa palestra hoje. A fé raciocinada. Que é justamente um dos pilares da nossa doutrina espírita. Então, ali eu comecei a estudar, né? A Ana tinha um carisma, um jeito, uma delicadeza em nos tirar as dúvidas e apresentar as lições, que era de um carinho ímpar. E aí, ao final do curso, ela acabou me presenteando com o Evangelho, que daqui a pouquinho eu vou pegar, que tem uma passagem importante, da qual eu quero citar aqui para a nossa discussão. Só um detalhe, viu? Mas por que eu ganhei? Só um detalhe, Lu. E você não teve uma falta nesse curso? É justamente isso. Uma falta? É por isso que eu ganhei o livro. Ela fazia a lista de chamada lá. E eu, porque me completava. Era um compromisso do qual eu assumi e assumo até hoje para essa condição. É algo que me completa, que me deixa feliz em participar. Então, não era um esforço. Era um brinde. Era um presente que eu tinha toda segunda-feira. Prazer, eu também fiz com a Ana. Foi demais. Saudade, cara. Mas agora, cabe a nós abraçar os novos. Todo aquele que aprende tem, não vamos dizer uma responsabilidade, senão fica muito pesado. Mas que tenha sempre alegria no coração em compartilhar, para trazer com os demais, aquilo que, pelo menos para mim, me é feliz. me preenche e me traz uma condição de alegria. Bom, Lu, agora entrando no nosso tema, eu vou ler um trechinho aqui, para a gente poder estar dando mais ou menos uma ideia para o pessoal. E aí você pode, né, pegar o gancho e... Então, vamos lá, vamos lá. Você que está ensinando para a gente aí. Então, eu como eu peguei... Não, eu estou compartilhando um pouquinho com vocês. O Espiritismo não acredita no conflito entre a fé e a ciência. Ao contrário, alia-se a esta, proclamando uma fé raciocinada, baseada no estudo e na compreensão das ideias, de acordo com as descobertas científicas de sua época. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis tendo, no entanto, o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se, visto que se uma contraria a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não a terá, já que Deus, não, destruiria sua própria obra. A falta de harmonia e coerência que se acreditou existir entre essas duas ordens e ideias, baseia-se no erro de observação e nos princípios exclusivistas de uma e de outra parte. Justamente. Como eu acabei antecipando aqui, a doutrina espírita, aqueles que não conhecem, e que acho que não é o caso aqui, porque todos que eu vi entrar aqui têm um cuidado em estar lá, dentro do nosso centro. A doutrina espírita tem três pilares, sendo a ciência um dos grandes direcionamentos impostos do Kardec, que era um cientista, um cientista de humanas, e tudo que ele acabou colocando, pautando, tinha uma experimentação, uma confirmação, para depois, de fato, se adotar como verdade. E a verdade é esta, que vem direto com um pouco do trecho que você leu aí. Kardec nos diz, se a ciência algum dia contrariar a nossa doutrina, que alguns chamam de religião, e eu considero como seja, fique com a ciência. A ciência. E é justamente essa a condição da fé raciocinada. Porque o crer, justamente por crer, eu acho que nos deixa cego, nos limita demais em relação à compreensão. Fato que me trouxe para a doutrina espírita, justamente pela ausência de dogmas. E, ao contrário, tentar explicá-los, trazer para a gente, na luz da escuridão, da ignorância, uma palavra maior de compreensão. De tudo aquilo que, às vezes, nos parece fantástico, diante da comunicação dos espíritos, entender que estamos inseridos dentro de uma condição de aprendizado e de um mundo que há muitos invisível, mas que há outros, se revela com nuances da percepção e da clareza da alma e do espírito. Então, essa condição de, muitas vezes, trazermos dúvidas, das quais não conseguimos respostas, estão nas obras básicas ali. para tudo? Eu acredito que não. Porque a experiência humana, a vivência da qual nós conseguimos ter essa energia, em cada vez buscarmos mais, queremos mais, novos problemas, novas atitudes, novas condições, acaba criando um leque muito grande. Mas, lá no fundinho, existem caminhos que nos têm essa condição da explicação. Então, eu acho que é muito essa grande vivência que o Espiritismo nos traz, em sabermos que temos no que nos apoiar. E, se por acaso, não conseguimos nos apoiar, de alguma maneira, embora a nossa base é muito sólida, eu acredito que é um rumo, um norte, para que a gente possa sempre evoluir um pouquinho mais. É, Lu, eu acredito, assim, que Kardec, ele era contemporâneo de Pestalozzi, né? E, na verdade, ele, tudo que ele aprendeu ali com Pestalozzi, ele trouxe para a doutrina, na codificação ali, né? Ele se baseou muito nesse aprendizado, nessa coisa de não deixar dúvida, né? Não pôr a fé antes da razão e a razão antes da fé, uma coisa meio que... E criou-se, então, por ele ter criado. Isso já vem, né? De Jesus e tal, mas com essa denominação de fé raciocinada, talvez foi Kardec que colocou para nós, né? Na doutrina. Sim, falando na doutrina, eu vou pedir licença aqui para vocês, que eu vou pegar o Evangelho. Nós sabemos, lógico, que o tema é o do que seria. Eu vou ler um trechinho aqui para a gente poder conversar um pouquinho melhor. Com licença. vai lá, vai lá. Caiu aqui. Convido dado trapalhão. E eu vou pegar aqui, então... Ao vivo é a primeira. Pois é. Para aqueles que quiserem ver depois, com mais calma, né? É o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título A Fé Transporta Montanhas. E dentro desse capítulo tem um subtítulo aqui. A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. Você me permite aqui? Eu vou ler só um trechinho, depois um complemento ali. Fica a vontade. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em domingmas especiais que constituem as diferenças religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examina examinando a fé cega aceita. Sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. levando ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer o progresso da luz. Dando o que é verdadeiro na obscuridade, também é a luz medianeira. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. E aí ele continua aqui o capítulo, mas eu não vou me alongar muito nisso, mas eu acho que o fechamento aqui é importante. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa resultante e esse resultado conduz o espiritismo pelo que triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Então eu acho que é muito dessa condição. A questão de aceitar justamente por só acreditar nos traz essa fé cega, não raciocinada. E aí, como diz o texto aqui do nosso evangelho, o fanatismo. fanatismo que hoje em dia nos conduz a uma condição de não amor, de não aceitação, de não respeito, o que nada e nem em nenhum lugar eu acho que é válido. E muitas vezes grandes guerras, grandes disputas vêm justamente por esse caráter de religiosidade. Infelizmente a terra que abrigou Jesus enquanto em sua encarnação vivem em guerra. A Palestina ela é embora o berço do cristianismo ali, por assim dizer, dentro das suas condições, dentro de outras religiões muito extremistas ou então que impõem uma condição de verificar essas leis ditadas pelos deuses que assim chamam, tem uma interpretação muito restrita, acaba criando situações de conflito que não aceitam discussões, que não aceita essa condição do olhar do outro. E por que não aceitar? E por que não dialogar? Seria a nossa a doutrina, a religião mais perfeita? A nossa sim. Mas e o diálogo com a outra? mas e o diálogo com a outra? E aquela visão que ainda não conseguimos ter? Se torna necessário porque são irmãos. E aí, como eu disse no início, existem muitos caminhos, mas esses caminhos levando a Deus, levando a sua salvação, levando a uma condição de elevação, sempre é válido. e aí você fala assim, não, mas eu creio que o espiritismo seja o caminho. Eu digo para você que eu acho que é um dos caminhos. Por que? O budismo, por exemplo, é algo que está muito distante de nós, da nossa religião. Não acreditam em Cristo, não o reconhecem e para eles Buda é o caminho de salvação. E é uma filosofia linda que nos traz ensinamentos muito ricos e por que não o diálogo? E por que não a interpretação dessas escrituras em relação à nossa visão? E por que não esse intercâmbio? Então, são maneiras de ler que precisam ser respeitadas. Eu acho que, claro, o ser humano está evoluindo essa transformação que o próprio planeta está passando. Futuro, sim. eu acho que vai existir uma só religião. Chico falou na fraternidade. E até tem uma imagem que mostra Jesus com Buda dado a mão. Apesar que todos esses foram enviados por Jesus, na verdade. Desde Moisés, desde o começo da criação do planeta. Mas, enfim, Lu, essa questão que você falou lá do pessoal do Oriente Médio, aquela coisa do fanatismo, é complicado realmente. lá eles são fanáticos mesmo. E assim, a gente, graças a Deus para o nosso lado, que a gente não tem essa coisa aí. Existe uma ou outra discussão, mas a gente está, acho que, melhor nessa situação. Mas, enfim, eu queria te fazer uma pergunta. Embora não definimos a fé, podemos entender que é uma força do Espírito, uma certeza instintiva da existência de Deus? Então, aí cabe várias interpretações, vários diálogos, para a gente poder ter essa reflexão. Dentro do Espiritismo, nós acreditamos que Deus seja a fonte criadora. Aquela que de si tudo foi criado. criador de todas as coisas. Inteligência suprema. Inteligência suprema. Não vou definir Deus aqui. Mas, enfim, eu acho que cabe a interpretação de cada um, e mais que isso, o sentimento de cada um, desse pertencimento a ele. Eu acho que a grande importância que o Espiritismo nos traz é saber que cada um tem essa centelha divina. essa fonte criadora, essa célula mater da qual fomos criados e nunca deixaremos de ser. Passaremos por várias experiências, várias condições, várias modificações, rumo à perfeição, porque a lei é de progresso. Mas, dentro dessa condição, por mais que a gente aprenda, que a gente evolua, por assim dizer, existe esse germen, essa semente, essa centelha divina, mais uma vez, vou repetir, que é lá no fundo. E aí a gente retroceder, 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 ou então silenciar, que aí acabe agora nosso momento presente, é tentar nos ouvir. E lá no fundo, lá no fundo, onde nada, nem ninguém, nos perturba a paz, encontraremos Deus. E não é uma peculiaridade do espiritismo ou do catolicismo, muitos enxergam, até os silvículos, os índios cultuam dividades. A Índia tem vários deuses, tem Deus para tudo, tem Deus da chuva, do sol, até as vagas são sagradas, mas qual é a condição? Todos eles apontam a condição de um criador, mesmo que entendam dentro dessa condição vários criadores, mas sempre existe o criador do criador. E entendermos que viemos do nada e vamos para o nada, para mim é nada, é não ter essa compreensão e aí vermos de qualquer maneira seja de que lado, de que ângulo enxergarmos, enxergamos que somos criaturas e como criaduras devemos e aí uma questão de reflexão, ter um criador, porque nada se cria do nada, existe alguma coisa que nos criou, de onde viemos, para onde vamos, isso é uma pergunta que os materialistas em quase todas as religiões buscam entender e responder, a nós temos essa resposta, e aí tiram-se os dogmas, que vem justamente o espiritismo fazer essa condição, de nos aclarar, de nos trazer a luz e o conhecimento, a nós um Deus único, o Criador, e nessa condição, independente do que sejam, se acreditam em um outro Deus, mas é Deus, então essa condição instintiva da qual você citou, eu acho que é a verdadeira busca, porque ao não compreender se busca, mas ao buscar e não encontrar, lá no fundo, é essa pergunta, de onde vim? Quem vim e por que vim? Acho que vem inato, essa questão, a gente é muito novo ainda, eu acredito, nas reencarnações, não sabemos quais reencarnações, mas é muito rápida essa questão da encarnação, e a gente traz isso inato na gente, Deus, acho que não tem ser humano que não traga, mesmo ateu, é engraçado que ele fala, mas você vê que muitos casos, depois ele fala em Deus, meio que maquiando aquilo, então eu acho que é uma coisa meio inata, talvez, a gente já tem esse sentido, vem com a gente mesmo, mas você falou, quando a gente busca lá no fundo, a gente consegue trazer para cá, para fora, talvez. a minha família, nós somos em quatro irmãos, temos 50% de ateus e 50% de religiosos, a minha mãe, como já disse, é uma católica bem fervorosa, não digo fervorosa, mas muito crente, muito obediente à doutrina cristã católica, a religião católica, melhor dizendo assim. E minha irmã, embora não tenha um caminho muito definido, mas, inveravelmente, às vezes, busca no espiritismo essa crença, ela tem uma religiosidade dentro dela, embora não aponte ali uma certeza muito firme, acredito eu, quanto ao espiritismo, mas ela tem a fé dela, acredita em Deus, é religiosa, em contraposição disso, eu tenho dois irmãos que são materialistas, ferrenhos, combatentes, mas existe um respeito muito grande entre nós, um não ataca o outro, e aí essa condição, que para mim é um ensinamento muito grande, existem ótimos ateus e péssimos religiosos, o que que você faz, o que que você faz, o que que você faz com isso, a maneira com qual você lida dessa forma, o ser humano do qual você tenta introduzir, e eles têm uma força muito grande quanto disso, são sindicalistas e buscam muito essa condição do direito ao respeito ao próximo, então, elas não ignoram a dor do outro, eu acho que isso é o que valoriza uma pessoa ser boa ou ruim, duas vezes nem boa nem ruim, somos só evolução, e aí a própria doutrina nos diz que o bom espírito é justamente aquele que procura se refazer, se aprofundar em relação às suas más tendências. Aquilo que você falou, a centelha divina dentro da gente, mesmo que você falou, tem um coração bom, tem atitudes boas, né? Sim, a religião é um caminho, não é o único, você ser bom, você ser generoso, se preocupar, o que a religião é? Trazer um pouco disso, da salvação, para você e para o outro, você pode ter muita religiosidade e se fechar ali em si, né? Ou ter aquilo como uma regra de salvação e essa regra de salvação é justamente essa condição de não ter a fé raciocinada, porque a busca na realidade é o seu melhoramento e não o melhoramento do outro. E a gente, não vamos citar religião, mas tem religião que só vai ajudar você se você for da mesma religião dela, se você não for nem adianta o ateu não, o ateu se ele gostar se você vai te ajudar. Vamos lá. Apoiada nos fatos e na lógica, ensina-nos a doutrina espírita que fé inabalável somente é aquela que pode encarar a razão de todas as épocas da humanidade. Por isso, nos recomenda amai-vos e instrui-vos. É o que você falou, né? Mais ou menos por aí. É, foi o trechinho que eu li aqui do Evangelho, você complementou, você repetiu aqui para nós e é perfeita essa condição. E aí, vem do que a gente acabou de conversar aqui, do que a gente está conversando. a grande contribuição que a gente deve ter e aí a Viviane que não está nos assistindo aqui, traz e procura me ensinar sempre. É uma pessoa que é muito mais iluminada do que eu, um ser que me foi presente, que me foi presente na vida e temos essa condição muito feliz de convívio. E o que que ela traz? Sempre dentro de si, ela bate sempre nessa questão e eu estou começando a bater também. a reforma íntima. E essa reforma é feita de que forma? Pelo conhecimento, pelo estudo, a nós, a doutrina espírita, aos outros, aos outros, a sua própria religião. Então, o que acho que a busca, seja de que maneira for, é a nossa elevação. seja pelo Corão, seja pela Bíblia, seja pelo Evangelho, seja pelas Escrituras de Buda, se isso me traz, se isso me faz, se isso me ensina a ser melhor, é o caminho. Então, o conhecimento, ele abre uma condição de diálogo, de percepção, e mais que isso, uma visão da vida e dos seus caminhos, que chega a ser um mapa, um mapa da qual, se você não tiver, você vai continuar andando. Mas qual o rumo do qual você vai caminhar? Para onde você vai? De qual maneira? eu acho que a condição de você entender, de você ter essa evolução através do conhecimento é libertador, mas também gera responsabilidades. responsabilidades. Rolô, eu acho assim, vou falar por mim, no meu, no meu, na minha análise, autoanálise, no meu ponto de vista evolutivo, eu vejo o Espiritismo como a que mais me define vida e respostas e tal, né, mas tira o véu dos meus olhos, eu acredito que seja espiritismo. Mas eu também acredito no que Chico falou, né, se Kardec houvesse dito que só no Espiritismo estava a salvação, ele não era espírita, né, que seria só, seria através do amor e da caridade, certo? Não através do Espiritismo, então, Kaique, isso que você falou, tem a ver a religião? Pouco, né, importa muito nesse sentido, mas é mais assim, o que, se ela está te fazendo bem, o que ela está te trazendo de melhor, de reforma íntima, né, de ser humano melhor? Eu acredito nisso, é isso, mas acredito também, hoje, sendo espírita, que pra mim, foi onde eu encontrei as melhores respostas e o meu caminho seguiu aí, entendeu? Você entende? E aí, eu vou usar até uma palavra que nos lembra muito ao catolicismo, né, eu comungo muito da sua percepção, né, e essa condição de comungar, né, em nos trazer essa mensagem de união, né, a Lívia, a Lívia aqui, gente, linda, sempre gentil com a gente, né, colocou aqui, religião é um dos, é dos homens, já o templo divino feito do nosso coração é uma escolha de prática e ações, braços evangélicos, e é justamente isso, né, obrigado Lívia que está contribuindo aqui, eu fazendo as vezes do Evair lendo os comentários, desculpa aí Evair, mas não me contigo aqui, eu acho que o comentário é muito bom e pertinente, o que a gente precisa buscar na realidade é o nosso melhoramento, Sim, eu não, ah, diga, então, na verdade é assim, eu com esse óculos chego um pouco, então a Crista passa para mim aqui, mas você leu, ela já ia passar, tá bom? Não, beleza. Ô Lu, aí cai nisso que nós estamos falando então, mostramos a nossa fé nas atitudes, no comportamento e nos exemplos que damos, né? Com absoluta certeza, né, e aí vem justamente um pouquinho da fala que eu disse lá, existem ótimos ateus e péssimos religiosos, né, e há essa condição desse entendimento se cometeram atrocidades já em nome da religião e de Deus, né, e essa condição é muito da interpretação do que temos, do que lemos e de como compreendemos. Então, nessa, nessa, nessa linha, né, que a gente consegue visualizar, primeiro de tudo, o que nos, o que o, o espiritismo dentre as várias verdades, assim, por assim dizer, nos traz, que estamos aqui, que já fomos daqui e possivelmente seremos daqui. Não somos uma pessoa, estamos uma pessoa cujo, cuja, nascedor, né, cuja vivência, já vemos séculos de outras vidas, quem dirá de milênios. Então, é um estágio de evolução da qual o espiritismo acho que é uma grande ferramenta a nos percebermos. E aí, os médiuns que têm essa facilidade, essa peculiaridade, entrar para conseguir enxergar isso com uma clareza um pouco melhor. Né, aí, os desdobramentos, né, a condição aí de vidas passadas, e eu não vou entrar muito no mérito aqui para não problemizar e nem gerar dúvidas, porque estamos num ambiente aberto e a gente não sabe para quem a gente fala. Então, vamos ser um pouquinho mais generalistas aí para conseguir chegar ao coração de todos. Mas, de qualquer maneira, é vermos que nessa condição estamos ainda numa terra de provas e expiações. Estamos caminhando para um mundo de regeneração. E dentro dessa condição, a violência ainda, vamos dizer assim, embora a doutrina já use, o mal ainda prevalece sobre o bem. Estamos galgando mais um degrauzinho rumo à regeneração, onde o bem vai prevalecer sobre o mal. E de que maneira nós vamos conseguir esse degrau a mais se não com o nosso aperfeiçoamento? E nessa condição, é entendermos, é evoluirmos agora pagarmos as nossas dívidas agora, tentarmos não contrair novas dívidas, o que é difícil, estamos num convívio aqui que cada um pensa de uma maneira, mesmo dentro, vamos colocar aí dentro do próprio espiritismo, não existe uma unanimidade. Por quê? Porque existem várias frentes, vários entendimentos, várias pessoas, e cada um no seu estágio de evolução, na sua compreensão, com a sua visão, tem toda uma história, de onde você veio? Como eu disse, eu vim de uma família católica, até os meus irmãos, que hoje, em ateus, eram espíritas, perdão, eram católicos, também passaram por quase todos esses estágios, ganhei dos dois mais velhos, porque fui casado, eles não foram casados na igreja católica, mas enfim, e aí tem essa condição da fé raciocinada, que é o tema aqui da nossa discussão, alguns dogmas, algumas coisas que nos são impostas, não nos permitem evoluir, e o que permite essa evolução? A compreensão, e aí tem uma frase que é muito bacana, eu gosto, diz que o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas, e nessa condição, muitas vezes o espiritismo vem nos trazer esse raciocínio, qual a pergunta que eu ainda não fiz, que ainda não tenho clareza suficiente para sequer perguntar? E aí os irmãos, mais evoluídos, nossos mentores, os mentores da casa, vem nos aclarar através da doutrina, através do ensinamento e da troca, que a gente faz com esse intercâmbio. falou, perfeito, eu acho assim, a gente pode dar um exemplo bem simples, né, a pandemia está aí, a Covid e tal, se eu tenho fé que eu não vou pegar, quando sair a vacina, com certeza eu vou tomar, né, se é uma fé raciocinada, eu acredito, eu acredito, em Deus, acredito na espiritualidade, que, né, que eu esteja protegido totalmente, mas que eu preciso também proteger o meu corpo, né, e acreditar que a ciência tem que andar, caminhar junto ali, né, e eu vou tomar a vacina, né, não é aquela coisa cega, de fanático, falar, não, eu não vou tomar porque eu não vou pegar e acabo pegando e morro, porque falaram lá no Natal que quem tomar é o que não é pra tomar porque já está todo mundo aqui vacinado, entendeu, essas coisas de, tem vocais que trabalham assim, né, a mente das pessoas, e não é assim, né, a gente sabe que não é assim. É, tem gente que, bom, enfim, é, mas é de fato, é de fato essa condição de, eu acho que você confundir fé, né, com incerteza ou com certezas absolutas é um caminho muito perigoso, né, deixa eu te fazer uma pergunta, o que é fé pra você? É, é pra mim acreditar, acreditar em Deus, né, acreditar num ser superior, maior, que criou tudo, né, que é o nosso criador, como você disse, e é o que eu, o que eu tenho, o que eu busco, né, se eu vou fazer uma coisa, eu tenho fé que vai dar certo, mas eu uso a razão, pra dar certo, precisa de mim também, atuar nisso, né, porque claro que, toda, toda a espiritualidade, Deus, tá conspirando pra que isso dê certo, né, mas a gente sabe que depende muito da gente também, a fé é uma coisa, né, difícil de se definir o que é fé, você não pode cair no fanatismo, a fé, ela pra mim tem limites, né, você vai até um limite a fé, a outra parte é sua, a parte compete a você, né, não existe sorte, existe um trabalho ali, né, eu acho isso, mais ou menos isso, não sei, você acha que a fé é o quê? Então, eu vou, desculpa aí te colocar nessa, nessa situação, é uma resposta complicada, é só, é só uma, é só uma provocação, e pra isso eu vou contar, eu vou contar duas historinhas pra você, né, três na realidade, uma é a, é a que eu vi, que falou, que existia dentro de um, de um povoado, ali, havia uma seca muito grande, que há muito tempo não chovia, e as pessoas com a finalidade de pedir aos deuses, né, aos santos, que seja, é, resolveram fazer uma roda de oração, um pedido, né, e se reuniram, e foram, marcaram o dia, e foram, e foram fazer, essa oração, e só uma criança levou o guarda-chuva, e por que os outros não levaram, qual que era o tamanho da sua fé, e aí eu vou contar algo pra você, que aconteceu comigo agora, a semana passada, a Vivi não estava passando muito bem, a gente estava, não, na casa dela, eu e minhas filhas, eu não lembro o que, que a gente estava fazendo muito bem, e, a gente estava almoçando, né, ela não estava passando bem, estava no quarto, e aí, a, a, a condição da, eu falei, as meninas perguntaram, o que a gente vai fazer depois do almoço, eu falei, vamos fazer uma oração pra Vivi, né, eu, já espírita, né, falei assim, vamos lá dar um passe, né, né, as crianças têm uma energia fantástica, mas, falei assim, vamos lá, vamos fazer uma oração pra ela, ela falou assim, ah, é, vamos, eu falei, eu falei, vamos, eu falei assim, mas e depois, até quando, alguma coisa assim, eu falei, a gente vai fazer até ela melhorar, né, quanto tempo a gente vai fazer oração? Eu falei, até ela melhorar, aí ela já falou assim, mas como pai? Como assim? Tanto tempo? E aí me lembrou justamente essa, essa condição, né, dessa historinha da criança, que veio, e só ela levou o guarda-chuva, e aí quando eu propus a elas, vamos fazer uma oração lá pra Viviane, elas aceitaram, elas adoram a Viviane de paixão, tem a fé dentro delas, só que eu coloquei, só que eu coloquei, vamos fazer uma oração até ela melhorar, e ela se fala assim, nossa, mas até ela melhorar, também é uma condição de falta de fé, porque, você vai, assim, olha, vamos fazer uma oração, mas, a gente vai entregar um pouquinho ali, né, coloca a mão, faz essa, essa, essa troca, faz o pedido ali, mas você não tem a fé, que será a verdade, que vai ser, concretizado, porque a fé, remove montanhas, e aí, aqui mesmo, o Evangelho, diz, já diz a palavra do Cristo, né, se a sua fé, fosse do tamanho da mão, do tamanho de uma mostarda, vocês fariam, vocês fariam, ainda mais do que eu, e aí tem várias passagens, da Bíblia, aqui, que eu não, diz que o Paulo é fé, né, não vai fazer, né, a próprio, a questão de, acho que Pedro, né, que saiu do barco, quando foi encontrar, Jesus, que caminhava sobre as águas, e ali começou a afundar, é Jesus, qual o tamanho da sua fé, homem de pouca fé, é, e aí, e nessa condição, de o que é fé, o que não é, se é crença, ou não, eu conversando com, com uma grande amiga, uma terapeuta, né, muito amiga nossa, Sandra, Sandra Tuarte, que cuida, às vezes, cuida de mim, cuida de Viviane, e é uma figura fantástica, né, já deu alguma, alguma palestra, lá, num seminário, lá, para os trabalhadores do Chico, e ela me questionou, justamente, o que era fé, e aí respondi, de uma maneira, lá, da qual eu entendi, que fosse, e ela falou assim, você, conhece o mar? Eu falei, conheço, eu falei, se eu pedir para você acreditar, que o mar existe, você acredita? Eu falei assim, não, eu sei que o mar existe, ela falou, justamente, isso é fé, fé não é acreditar, que seja possível, é saber, que é possível, então, é essa condição, desse arraigamento, dessa certeza, né, absoluta, que nos falta, muitas vezes, mas é por descrença? Não, é porque ainda somos muito materiais, né, somos ainda muito do palpável, por mais que a nossa fé, seja prudente, seja forte, né, ela vacila, mas vacila de que jeito? Na incerteza, e aí tem várias condições, várias religiosidades, né, e aí também, tem também a fé cega, que nos impede de enxergar, né, diante de uma fé absoluta, e que não é raciocinada, a cometer alguns desatinos, é pessoa que explode, outra, porque vai receber aí, não sei quantas virgens, né, que em nome de um Deus, né, vai evoluir, porque obedeceu fielmente a um mandamento, que acredita que a sua salvação, que a sua redenção, seja através do suplício da carne, né, de, enfim, tem outras condições, mas isso é fé, é uma fé que não cabe, né, é uma fé que não prospera, que não evolui, mas acho que a fé, a fé real justamente é essa condição de crer, absolutamente. Sim, ó, utilizando-nos conscientemente da fé, nos torna possível suprimir longas curvas em nosso caminho, isentar-nos dos sofrimentos, aí você pensa que a gente vai dar aquela pausa, porque... Tá no tempo, né? Eu acho assim, você tem fé, mas você tem que passar aquilo, a fé vai te amenizar, vai te fazer, vai te dar condições de você passar, não que você não vá passar. Mas pensa aí, beleza? A gente já fala, pode ser aqui que não vai estourar o tempo. Claro, sem dúvida. Oi, vai... Vamos lá? Tudo bem, um prazer estar recebendo você aqui de novo. Prazer é todo meu. Então, você me perguntou, né, se a questão da fé nos permite uma abreviação, né, ou então, evolui-nos de uma maneira mais rápida. E aí, nessa condição, eu vou... Peraí, a Vivi pediu para voltar a pergunta, tá bom? Ah, vamos lá, então. Faz a pergunta lá. Tá, vamos lá. A Lília, a Débora, todo mundo chegando, prazer em receber vocês aqui. Todos, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado aí pelo prestígio. Ó, utilizando-nos conscientemente da fé, nos torna possível suprimir longas curvas em nosso caminho e isentar-nos de sofrimento? muito bem. Muito bem. E aí, nessa pergunta que é muito pertinente, né, e é valiosa, espero traduzir um pouquinho disso, do que eu entendo como possível. eu vou falar pra você que assim que eu entrei pra pra doutrina espírita, eu tinha uma visão, claro, muito limitada do que se fosse a doutrina. Mas é costumeiro as pessoas falarem que você aprende por dois caminhos, ou pelo amor, ou pela dor. Mas eu vou falar pra você que existe uma terceira posição, que eu aprendi há pouco tempo, e eu vou ter o prazer aqui de compartilhar com você. O amor é sempre o melhor caminho, é aquele que nos faz melhor, aquilo que nos deixa melhor, é aquilo que mesmo diante do sacrifício, temos o prazer em fazer. É o, é a maneira que nos entregamos de corpial. Mas às vezes não é suficiente. O amor não vem, o amor não se cria muitas vezes, ou outras, o que geralmente acontece, somos muito como eu vou dizer, teimosos, somos teimosos, queremos o nosso jeito, queremos o nosso tempo, queremos da nossa forma, e não, muitas vezes, não paramos pra observar. Eu gosto muito da frase, às vezes, a paz que você quer, está no silêncio que você não faz, que você não faz. E aí, nesse caminho, que muitas vezes a gente, que é o perfeito, encontrar no amor, a possibilidade da evolução, nos é imposta uma pena que é no caminho da dor. Você tem que aprender, de uma maneira ou de outra. E a gente pega um caminho mais curto ou mais longo. O mais curto é pela dor. Sofre, apanha, judia, passa por provações, por sofrimentos, mas se for a sua tarefa, for a sua tarefa, pode aprender. De uma maneira ou de outra, pode aprender. E aí, nessa condição, eu vou falar pra você. Tem uma terceira hipótese, que não é nem pelo amor e nem pelo amor. É pelo conhecimento. Por quê? Você pode não estar ali diretamente ligado e se apaixonar e se entregar de corpo e alma a uma situação. Mas também, você não está limitado, não é grosseiro ao ponto de entender que a dor seja o caminho. E aí, vem a compreensão. E aí, é uma condição, né? De ter olhos pra ver e ouvidos pra ouvir. E aí, vem o quê? A compreensão. O estudo pode ser por afinco em ver, em ler, mas pode ser também no observar. E aí, também, vem a mesma condição do tema aqui, a fé raciocinada. Entendemos que observar os exemplos é uma grande saída pra nossa evolução. É uma maneira de a gente galgar caminhos, de a gente pular etapas pra nossa reforma íntima. seja pelo amor, pela entrega, é ótimo, fantástico, 100%. Conseguiu lá, nota 10. É pela dor, pelo sofrimento, vai passar por um caminho mais, mais, mais apertado, mais sofrido, vai aprender? Vai. Se for o teu caminho, se for a tua lição, vai aprender. E se não for nenhum desses? Tem um intermediário. A compreensão, o raciocínio, o esclarecimento, ou então, a sabedoria, a sabedoria de ver, de enxergar e de compreender. E aí, nessa condição, também é um salto na nossa evolução. Muitos são os caminhos, alguns conseguem enxergar, e nessa condição, tem uma evolução. uma vida, duas, às vezes, mais que isso. E eu costumo falar que as nossas encarnações, existe um grande livro da vida, de toda a vida, da nossa criação, até a nossa perfeita evolução. Somos eternos. temos uma origem, mas não temos fim. E aí, eu costumo falar que, às vezes, nessa grande livro da vida, a gente vem para uma encarnação, e a gente consegue escrever uma palavrinha. Outros, tem uma sabedoria gigantesca, um amor avassalador. E conseguem escrever um capítulo todo. E aí, vai depender de você, de como que você faz isso. É pelo amor? Escreve um capítulo todo. É pela compreensão? Escreve uma página, duas. É pela dor? Vai uma palavrinha. Mas vai. Demora mais para preencher o livro? Demora. Mas vai preencher. Vai fazer. Então, pelo amor, pela dor, mas pela consciência, pela sabedoria, é um bom e um grande caminho também. Então, sem dúvida, evoluindo, tem, de fato, esse salto. Tem, de fato, essa compreensão que faz a gente evoluir. Alô? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora estou. Sim. Então vai. Você me ouve também? Sim, muito bem. Eu te... Para continuar o pensamento, eu acredito na porta estreita porque sabemos que somos espíritos imortais e que cada reencarnação estamos evoluindo. Mas o sofrimento que nos ensina, eu acredito assim, não que eu quero sofrer, não é isso, mas é a questão realmente da porta estreita. É onde, diferente da porta larga, que a gente frisou isso bem na nossa peça. É onde você vai passar, você vai abrir mão de muitas coisas de que no mundo se considera como festas, bairros, vícios, trocas. E você não, você está pelo caminho mais estreito. É o caminho que você vai procurar uma religião, procurar um bem familiar, estar em família, procurar situações boas, legais. e para muitos isso não é legal, mas é legal a vida, vai, do mundo e tal. Então, cai no que você falou. A evolução é constante, porém, por sermos espíritos imortais. E quando Jesus fala nenhuma ovelha vai se perder, eu ficava pensando muito nisso. Como que Jesus pode falar isso, né? Nenhuma ovelha vai se perder e tal. Se a gente está agora no mundo de prova e expiação, para o mundo de regeneração, e como que vai ser isso? E quem não voltar para a Terra? E aí eu fiz uma palestra do Geraldo, ele que era amigo do Chico, e eu já tinha isso na minha cabeça e tal, e ele fala que Jesus, aí eu entendi essa fala de Jesus. Jesus, ele é governador de cinco planetas. Um planeta em formação, um planeta primitivo, um prova e expiação, um regeneração e um perfeito. então nenhuma ovelha vai se perder. Ele sabe que se você aqui não voltar para um planeta de regeneração, você continua num planeta de prova e expiação, mas ele é o governador desse planeta. Então ele sabe que uma hora você vai evoluir, uma hora você vai pelos milênios, você vai conseguir chegar e evoluir. Então Jesus é a verdade e a vida, não adianta você. é que como ele fala para Paulo, não recalcitre contra os aguilhões, não bata, não dê porra em ponta de prego e faca. Então a gente trabalha assim, né Lu? Uma fé raciocinada que a gente acredita, claro, e que é pela espiritualidade, pelo que a gente tem conhecimento e sem pretensão, porque se fosse assim, Emmanuel, por exemplo, que conta histórias dele até encontros com Jesus, reencarnou, nós então estamos num processo ainda, vamos com calma, né? Errar faz parte e a gente tem que entender que a gente está num processo de evolução e que a fé é importante nesse processo, muito importante, né? Sim, sem dúvida, concordo contigo. E aí, para terminar, eu queria ler para você, porque a gente já voltou e voltou três vezes, né? Mas o papo está maravilhoso, delicioso, eu queria então ler para você o que Emmanuel eu falo que é a fé e depois você dá as considerações aqui no livro O Consolador, gosto muito desse livro, então, perguntaram para Emmanuel, pode ser, pode ser, ah, definir o que é ter fé? Então Emmanuel responde, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina de personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Isso significa a humildade retentora edifica no íntimo do Espírito a disposição sincera do discípulo relativamente alto. Faça sendo escravo a vontade do Senhor. Emmanuel. É, o cara é muito bom, né? Não dá pra... O cara nada mais nada menos que guiou Chico aí, que é o nosso grande modelo e guia. O mais próximo aqui que a gente que a gente pôde tá na mesma época, né? Débora. O que é sem querer desprezar e qualquer outro, né? Mas, é... Cristo é a perfeição, né? Mais que ele, só Deus. Mas, de qualquer maneira, é um... é uma... Chico veio com uma humildade, com uma servidoria e com um devotamento que é... que é ímpar, né? É difícil comparar. Graças a Deus, tivemos no mesmo século que ele aqui. Infelizmente, não podemos... não pude estar com ele. Era muito pequeno enquanto da sua... do seu desencarne, né? Mas, deixou um legado fantástico, né? Trouxe, de fato, e cumpriu a condição de Brasil, pátria do Evangelho. então, nós, embora, é... a doutrina espírita, ela seja francesa, europeia, temos aqui no Brasil, é... não sei se todos sabem, é... qual... a grande... o grande motivador, né? A grande... o grande berço espírita do mundo é... o Brasil. e aí, nessa condição, eu acho que são muitas crenças, muitas... orientações, mas... fé, foi o que eu disse, não é... o simples acreditar, é ter a certeza. Assim como Emmanuel trouxe aí belas, ricas palavras, né? Tem uma... uma experiência, e algum... e a... você lendo a obra do Chico aí, enquanto dos diálogos, né? Entre eles, até um pouco severo, né? Enquanto essa condição aí do Chico, da perseverança, Da continuidade, do trabalho duro, sério, em busca da perfeição ali, em ser perfeito, né? Enfim, Emmanuel é... eu busso. Eu vou confidencializar, vou me abrir aqui um pouquinho com vocês, eu acho que... e depois a gente lê aqui a... você lê pra mim, por favor, É uma pergunta da Viviane. É. Mas, é... eu gostaria... eu sempre espero, né? Um puxão de orelha, um puxão de orelha da espiritualidade. e por algumas vezes eu recebi algumas psicografias, algumas cartas, e foi... e é engraçado que sempre que vem, vem mensagens de apoio a mim. Eu sempre espero. Cara, me fala onde eu tô errando. Me fala aqui o que eu não tô fazendo ainda, né? Me dá a luz daquilo que falta, que eu sinto que ainda não tenho. Mas espiritualidade me traca, tá com um carinho muito grande, né? Me traz uma... me traz uma... um abraço, assim dizer, nas psicografias, nas... nas... nas mensagens que recebi, não foram muitas, não tenho esse privilégio de ter esse contato direto, né? Muito a fundo com isso. Mas, enfim, é uma... vem sempre com uma gentileza e me falar, olha, você está no caminho, continue, persevere, né? E eu espero, às vezes, um Emmanuel do meu lado, né? Assim, você tá sangrando, tá... o teu olho esquerdo, você tem o outro. Tem o outro, né? Tem dois. Faz, faz. Estão te esperando. e é um rigorismo, né? Que muitas vezes assusta, né? Tem passagens também que a noza, que soa muito, muito... A do avião, a do avião, a do avião é uma... vai morrer, morra com dignidade, né? Mas enchei. Mas é... E traz muito dessa condição, né? De você se colocar, você se colocar à disposição, você está disposto a fazer da melhor forma, e melhor forma, muitas vezes, você não alcança, você não consegue, mas eu acho que o preservar a ter essa continuidade é muito importante, né? E vem dessa última pergunta sua, se a gente pode abreviar as nossas condições aqui de evolução. Podemos. Cabe a quem? A um puxão de orelha da espiritualidade? Não. Cabe a nós. Cabe a nós, né? Cabe a essa nossa força de vontade. E muitas vezes, esse nos descobrirmos em expandirmos, em ter essa centelha divina de nós, na plena força, em trazer essa grandiosidade. E eu vou falar para você que a gente consegue. De que forma? Com gratidão. É uma força espetacular. É uma força divina, potente, clara e radiante, que aqueles que têm, têm de fato ali a manifestação do Cristo. Eu acho que quanto mais você se preocupa com o próximo e você ajuda o próximo, você está se ajudando mais a você. E é aí que você ganha essa condição de amenizar alguns problemas que você poderia ter se não o fizer. Então, porque você ajudando o próximo, você vai ter mais pessoas que vão orar e vão pedir para você. E isso é importante. Essa questão das pessoas estarem pedindo, né? até no filme André Luiz fica bem claro isso, né? Que só uma pessoa que ele trata muito mal e ele tem depois de desencarnado era realmente somente essa mulher que pedia e orava por ele. Então, nem a família, nem a esposa orava por ele. Então, quer dizer, eu acho que está o segredo aí. Ame ao próximo como a ti mesmo. É justo. faz o passo bem. Faço bem. Vamos ver o que a Vivi está te perguntando? Luciano, como podemos trazer a fé na hora em que tudo parece ser escuridão? Porque a razão e a doutrina nos ensinam que ela é uma ferramenta vital. Viviane. É bom ter alguém do seu lado para te apoiar, para te fazer crescer. A Viviane é uma dessas pessoas singulares que muitas vezes me chamam de presente de Deus e ela é meu presente. A gente tem essa parceria, a gente tem essa cumplicidade que é fantástica. Mas, às vezes, ela me aperta o nó da gravata aqui. Olha o tamanho da pergunta. Ô, paixão, assim seja o dia de mim. Eu sou pequenininho, eu não tenho o seu tamanho. Eu não sei como responder desse tamanho. Como podemos trazer a fé na hora que tudo parece ser escuridão? E por que a razão e a doutrina nos ensinam que ela é uma ferramenta vital? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Quando a gente está muito muito embaixo, muito no fundo, eu acho que a grande palavra é o amor. É o amor que remove montanhas, é o amor que constrói castelos, é o amor que é a sua tábua de salvação, é onde você consegue de fato ter o apoio sólido diante de tudo aquilo que parece incerto. É o amor por alguém, é o amor por algo, eu acho que principalmente é o amor por si mesmo. E não é de uma maneira egoísta de apenas se amar, mas é entender que esse amor que você deve ter dentro de você é também a condição de você acessar a sua centelha divina, em você colocar ali dentro a sua força, a sua irradiar o que é de mais puro, o que é de mais limpo e poderoso. O amor. O amor é o caminho, o amor é o condutor, é o que nos segue, você tem muito essa experiência que aí também é uma visão limitada, a gente faz muito pelo outro, às vezes a gente tira da nossa boca para dar para o outro e chama isso de amor, às vezes a gente se limita, se coloca numa situação pelo outro, mas esquece de se colocar para você mesmo. Muitas vezes faz isso, você está muito cansado, não consegue, acaba adormecendo diante de várias situações, mas se for a tua filha que está ali no no leito do hospital, a tua fé te renova, a tua força te agiganta e é pelo outro, e por que não fazer isso por você mesmo? você é merecedor, você também é filho de Deus, você também tem essa capacidade de se renovar, de se fortalecer, amar o próximo como a si mesmo, se ame, busque esse amor, fortaleça essa centelha divina, jogue ali dentro a sua plena potência, é fácil exteriorizar pelo outro, é fácil, e às vezes é muito difícil exteriorizar isso para dentro de nós, para sabermos que somos merecedores, para sabermos que também temos essa condição de nos amar, de nos preencher, de nos cuidar, sabermos que somos capazes de nos elevar por nós mesmos, pois trazermos isso para dentro de nós, esse amor divino, o pessoal chama de ágape, o amor despretencioso, se a gente consegue exteriorizar o outro, que a gente tenha firme fé, e aí é sim, não é uma fé de crença, mas uma fé de certeza, que nós podemos florescer, que nós podemos internalizar, que nós podemos preencher e expandir esse amor dentro de nós, essa certeza que merecemos, que podemos e que conseguimos expandir e alimentar essa centelha divina que nunca morre, que nunca se oculta e que nunca acaba. Não sei se eu respondi. Ah, fé, Maria, ufa, que lindo. Bom, Lu, eu quero te agradecer muito, né, ser um querido, obrigado por ter aceito o convite. Você sabe que, eu não sei se você me ouve, mas eu não te ouço novamente. A animação está muito alta, que acaba, eu não consigo ouvir mais ninguém. Eu não sei, vamos ver, vamos olhar aqui, coração do mundo pátrio do evangelho, a Débora falando, saudando Viviane, vai aí, você é top, é mesmo, Luciano, gratidão para os ensinamentos, também adoro quando você fala, a Débora traz sempre um carinho, vai aí, perfeito, que coraçãozinhos, está tudo lindo, todo mundo amando, só que eu não consigo te ouvir, vai aí. A gente podia fazer libras, né? Você me ouve, dá um joinha. Eu te ouço. Eu vou terminar aqui, vou terminar aqui. Vamos encerrar então, é isso? Te agradeço. Deixa eu agradecer aqui, mais uma vez, né, aos que estão acompanhando aqui, Viviane, Débora, Douglas, né, eu não consigo ver todo mundo aqui, eu acho que você consegue, depois você fala aí, deixa aí a nossa contribuição, mas muito obrigado, Evair, eu agradeço aqui esse momento, me sentir acolhido, me sentir amparado aqui, muitas palavras foram inspirações que me veiam aqui na hora, e essa inspiração é justamente que a gente precisa se conectar, que a gente precisa sentir, pra gente fortalecer cada vez mais essa conexão, e eu preciso fazer isso com muita, com muito mais afinco, né, eu tenho uma percepção, eu tenho, mas não tenho aí os meus ouvidos de ouvir ainda, né, mas eu guardo essa percepção, eu consigo sentir que sou abraçado aqui, mas eu não consigo te ouvir, Evair, eu sei que a gente vai encerrar agora, tá, obrigado mais uma vez aí por me convidar pra gente fazer isso, espero ter compartilhado muito bem, e como eu só consigo ouvir os seus gestos, eu fiz uma pergunta aqui que foi complicada, não estava combinado pra você, joguei você aí numa condição delicada, né, principalmente uma pergunta tão grande o que é fé, palavra tão pequena que tem um significado tão grande, mas eu vou fazer uma outra pergunta pra você, amanhã minha palestra, né, vou falar sobre reunião mediúnica, todos estão convidados aqui, espero que possam participar lá também, eu queria que você participasse, você pode fazer a oração inicial lá comigo? Claro, eu já sei que eu já estava feito comigo, que bom, então, dá um joinha aí, aí, maravilha, então você faz oração lá comigo pra gente abrir, e eu vou ficar mais uma vez agradecido por isso, tá bom? gratidão, grande abraço pra você, pra Cris, obrigado ao auxílio e a consideração pra comigo. Olô, eu agora te agradeço muito, cara, muito obrigado mesmo, você é um querido, tá? Eu te agradeço em nome de nós, da diretoria da casa, dos representadores, dos trabalhadores, foi uma delícia essa live com você, né, obrigado, obrigado mesmo, e, meu, a gente vai se falando, você é um querido, valeu, tchau, tchau, grande abraço, gratidão. Obrigado, valeu.